Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e hoje vou falar dela, sobre a Caixa Seguridade, reportou resultados, anunciou um bom resultado, também a proposta de um dividendo robusto para esse primeiro semestre. E vamos lá, vou fazer uma atualização para você que está posicionado, pretende se posicionar e o que eu espero para a companhia ao longo já desse segundo tri. Vamos colocar de 2024 e para frente, no longo prazo. Quais serão as pautas do vídeo, pessoal? Os destaques, com certeza, de 2023, olhando para o quarto tri de 2023, sem dúvida nenhuma, com um pouquinho mais de lupa, sim. Mas a gente vai falar sobre a proposta de dividendos, a gente começa com a proposta de dividendos, depois a gente pula aqui para a tese de investimentos, mergulhamos nos fundamentos, no overall, no resumo de 2023. O foco ali também vai ter o quarto tri, especificamente o resultado, mas o resumão de 2023 é mais legal, principalmente para você que investe para o longo prazo. Então, a gente vai pegar a DRE 2015, 2023, vai dissecar ela. Vamos cair nos múltiplos, vamos falar de dividendos, como eu comentei, mas múltiplos também, preço justo de grana, valuation. Quem investe lá, qual é a composição acionária institucional na caixa, bateu ou não os principais indicadores de renda fixa desde o IPO, e aí vamos para a dinâmica da análise gráfica. Vamos olhar para preço, vamos olhar para lucro, alguma coisa que a gente pode entender aqui de turbulência em relação ao lucro líquido para correlacionar com o preço possível de queda, se vier a acontecer a oportunidade. E aí sim, último gráfico, vai ser desconto. Vou falar também de venda de call, para quem quer fazer venda coberta, de dividendo sintético. Então, vou tentar colocar preço teto, os nossos suportes, está tudo olhando com foco você de longo prazo. Certo, pessoal, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, considere se inscrever no canal se você assim se interessar pela caixa de seguridade, já deixa o seu like, reacionista, manda bala. Mas se você gosta de tese de investimentos, ações que pagam bons dividendos, e também small caps, falo aqui de small caps, sem dúvida nenhuma, deixe um comentário que eu sempre vou estar atendendo o pedido de vocês. Certo, pessoal, sem mais delongas, então o Clube dos Dividendos posta pelo menos um vídeo por dia. Então, se você gosta desses assuntos, posta de valores, dividendos, tese de investimento específico, cenário macroeconômico, deixe o seu like, considere se inscrever e ative as notificações. Pessoal, vamos começar com a tese de investimento, só para quem ainda não está ali seguro, que vai investir na seguridade da caixa, basicamente uma gigantesca seguradora, com uma capilaridade enorme da rede caixa, do banco caixa, e que tem ali duas principais continhas, sendo a melhor fonte de receita da companhia. Dentro da classificação, a segmentação de receita entra em risco, que são os seguros, os prêmios emitidos, e habitação e residencial. Esses são os dois principais mercados da caixa de seguridade. Não vejo retraírem ao longo de, pelo menos, os próximos dois anos, que nós temos aí um bom programa governamental, que ajuda bastante esses dois grandes seguros. E a companhia tem, de novo, a capilaridade digital e presencial da caixa. Talvez a caixa que tem a maior rede de distribuição da América Latina, com certeza do Brasil, disputando com o Banco do Brasil. Então, caixa é ali, sem dúvida nenhuma, um grande player, muito bem representado. Estamos na seguridade da bolsa, nos seguros da bolsa, quando o assunto é habitação, quando o assunto é alto, com o porto seguro, e o assunto também rural, com a BB Seguridade. Bradesco e Sul América, são os dois players ali de saúde. Sul América não está mais na bolsa, Bradesco ali, você pode ir indiretamente no bancão e investir na seguradora, que é uma gigante também, principalmente focada na parte de saúde. Pessoal, aqui a tese de investimento, não temos muito o que se falar ali, lógico que vem prestamista, previdência, sem dúvida nenhuma, mas os grandes pedaços ali da receita da caixa vem do seguro habitação, vem do residencial. E olhando aqui para o overall, para o resumão e o release, ajuda bastante a gente. Então, vamos lá, pessoal, o que nós tivemos aqui em relação às principais contas. Então, seguro vida e crescimento de 12%, habitação 9,5%, residencial 5,8%, prestamista 5,1%, capitalização, que também é ali uma boa ponte de receita, quem não faz ali o seu joguinho, mega da virada, 92,6% crescimento, então esse aí foi o crescimento que mais chamou a atenção. E o consórcio, cartas de crédito, 33,4%, ou seja, mesmo em um ambiente de taxa de juros elevada, as seguradoras ganham dinheiro também no operacional, pessoal, tá? Então, acho que entra também no mesmo segmento dos bancos. Como é muito consolidado, pessoal, e a capilaridade, presença física, perdão, ainda faz muita diferença, olha, difícil vender BB Seguridade e também Caixa Seguridade nesse momento, porque elas estão sim adentrando, conseguindo crescer e a utilizar a sua presença física, tá? Óbvio que Open Finance e a mudança também do comportamento nosso para aquisição de seguros é maravilhoso, aumentou e muito a penetração da indústria como um todo, sem dúvida nenhuma, pessoal, sem dúvida nenhuma. Por isso que BB Seguridade está cheio de parceiros, é uma holding, né? Tem tantos parceiros que distribuem seus produtos e a Caixa é a mesma coisa. Qual a diferença da Caixa em 2021 para cá? Ela incorporou a corretora e tirou ali o direito, exclusividade, da UIS, tá? Então a UIS era a corretora da Caixa. A Caixa de 2021 para cá abraçou a parte de corretagem, distribuição ali direta, tá? E isso fez naturalmente que a receita aumentasse e azeitou. Não é uma receita que está estável, não está crescendo. Então me parece que aprendeu ou não deixou nada para trás do que tinha a UIS e muito pelo contrário, continua crescendo ainda, tá? Então é uma companhia verticalizada hoje, a Caixa mais verticalizada do que a BB Seguridade, embora ambos tenham diversos parceiros e cada vez mais que a tecnologia avança, é natural as seguradoras terem tentáculos aí de distribuição que vão além das agências de banco, como no caso o Banco do Brasil e Caixa Seguridade. Certo? Então um ótimo resultado, nada a cornetar aqui. Ah, mas agora a Selic está caindo, vai ceder no resultado financeiro? vai, porém o operacional que já está indo bem tende a ser estável ou até melhorar, tá? Mesmo com a Selic cedendo. O que nós temos que prestar atenção, pessoal? Ciclo econômico, vale a pena também, essas companhias são basicamente bem neutras, não tão sensíveis como o consumo e varejo para uma atividade econômica, mas sem dúvida nenhuma diminui um pouquinho a força. A BB Seguridade já deu uma murchada no seu guidance, a Porto Seguro vai em linha também com o seu guidance e a Caixa de Seguridade também deve ter ali, eu até acho ela mais robusta do que a BB Seguridade e do que a própria Porto nesse momento porque tem programas de incentivo, o setor imobiliário principalmente, tá? Então a gente vai olhar com carinho e estamos vendo os resultados do Imob, né? Das empresas incorporadoras e construtoras por enquanto bem resilientes e não me parece ter soft landing ou hard landing para elas, né? Elas não estão landing, elas não estão pousando, tá? Então essas companhias enquanto reportam bons resultados, novas emissões ali podem surgir, financiamentos, sem dúvida nenhuma a Caixa é a principal, o principal destino e é incrível como isso vai além do Minha Casa Minha Vida, a Caixa é um bom destino para independente da classe social ali, tá? A Caixa é um bom destino, um competidor muito bom. Então de novo, pessoal, a gente vai estar de olho na habitação, residencial, mas tudo cresceu ali, e a capitalização gerou 1,4 bi de arrecadação, Muita grana, pessoal, muita grana mesmo, tá? quase 93% de crescimento em relação a 2022. No lucro geral, pessoal, nós tivemos aqui um aumento significativo, né? De mais de 25%, 26,3% em 2023, tal, que eles chamam de recorrente, gerencial recorrente, o quarto tri versus o quarto tri de 22, 22% de crescimento, talvez ali capitalização tenha sido um negócio muito bacana, vale apenas esmiuçar para você as continhas, eu vou esmiuçar aqui as principais, tá? Então em prêmios, né? Que a gente vai falar dos seguros, do risco, né? Da classe ali, da segmentação de receita, que a companhia classifica como risco, né? Não é acumulação nem distribuição, esses prêmios cresceram substancialmente ali 8,5%, tá? Então de novo, uma companhia muito conectada ali com o valuation de bancão, a gente vai estar falando de 10%, 8%, 12%, tá? O lucro na ponta final pela diversificação da sua receita que uma seguradora tem para oferecer com custo baixo, pessoal, é que chamou atenção, 25% de crescimento, 26% de crescimento, é gigante, mas os prêmios no core ali da companhia 8,5% é o que ela conseguiu crescer ali, inúmero crescimento para todos os ramos de seguros estratégicos e assistência na visão trimestral e na visão anual. Melhor desempenho anual histórico para os ramos de habitação, minha casa, minha vida, residencial, vida e assistência. Certo? Então, bom número aqui, só não é, né, aquela empresa de tecnologia, por exemplo. Então, o valuation, pessoal, a gente vai entrar logo, logo nele, é de esperar ali um topo entre 15 vezes lucro, eu acho que é bem legal, a gente vai comentar sobre isso. Então, entre 15 vezes lucro, 12 vezes lucro neutro, 8 ou menos desconto. nesse valuation bancão, eu acho que ela vai se encaixar, bancão premium, Itaú e Banco do Brasil, no caso, habitação, crescimento é de quase 10% e residencial, crescimento de 5,8%. Então, aqui, todos os prêmios, as emissões sendo maiores, tá? Capitalização, ou melhor, margens muito interessantes, conseguindo manter e até aumentar a margem, por isso que o lucro foi interessante também, crescimento acima do crescimento das emissões. Na DRE, pessoal, o que eu tenho que comentar aqui para vocês, é o melhor dos mundos, né? A companhia que pós-UIS incorporou e cresceu, então tem parte do resultado, não é que a caixa inventou a roda, não, não, tem parte do resultado que não fazia, não compunha o balanço, agora compõe, então 2022 para frente, há esse crescimento natural, porque a corretora vem para dentro, agora verticalizada da própria caixa, a UIS teve que buscar BMG, outros parceiros, inclusive vou fazer o vídeo da UIS aqui para vocês também, mas lucro crescendo, tá? Legal, então por mais que ela tenha incorporado, ela está fazendo um bom, a gente entende que ela está fazendo uma boa operação, tá? O lucro, o fluxo de caixa líquido, pessoal, que sobrou muito parelho, né? Ela conseguiu agregar 400 milhões, tá? Da sobra dentro de 2022 e 2023, ou seja, o que isso importa, pelo menos para mim, né? Os dividendos de 2023, pessoal, eles tendem a ser padrão para 2024, tá? Porque é uma companhia que conseguiu aqui dentro de toda a sua operação distribuir 3 bi de dividendo, mas mesmo assim, né? Conseguiu colocar ou fazer quase 3 bi de fluxo de caixa livre, ela tem todo 2024 para alimentar esse caixa que já é de 2,800, ela já começa com 2,8 bi, tá? Para no final de 2024 mandar bala em 3 bi. Já larga, né, 2024 com a possibilidade, tá? Com a possibilidade, ela que quer entregar ali 90% de payout em 2024, ela terminou 2023 com 85, tá? Querendo entregar com 90% de payout, pessoal, e acreditando que ela vai conseguir aqui incorporar pelo menos mais 400 milhões a esse cara aqui, tá? 400 milhões, quem sabe até mais, tá? Ela pode, em algum momento, manter, tá? Esses 3 bi de provento. É um provento robusto para o longo prazo? Provável, pessoal. Provável, tá? Ela sai ali dos 1,9 bi clássico e pula para 3 bi. Então, digo que 2024 a gente até pode, eu até posso ir para os dividendos agora. 2024, pessoal, pode ser o ano que se repita, 2023, estilo Itaúsa, né, que vai pagar um dividendo acima porque o Itaú abriu os cofres. Então, 2024 pode ser esse ano que a gente repete R$1 por ação, tá? Uma probabilidade aumenta se aprovarem esse dividendo aqui em abril. Então, a Assembleia de abril aí vai mandar bala para aprovar ou não, tá? Se aprovado, pessoal, dia 26 de abril vai ser a data corte, dia 8 de maio vai ser o pagamento e o valor será de R$0,55, tá? Ela tende a pagar pelo menos mais uma vez esse valor esse ano de 2024, tá? Agora, é importante ver que o operacional vai conseguir surfar a queda da Selic e aí a gente fala de ciclo econômico. A queda da Selic, pessoal, não necessariamente é já injeção na atividade econômica. Portanto, a gente está vendo as previsões aí para 2024 do PIB de 1,5, muito provavelmente a Faria Limbe vai errar, vai crescer mais do que isso, mas vai ser difícil bater os 3, 3 e pouquinho, tá? De 2023. Então, talvez, pessoal, a gente possa ver aqui a companhia sim autorizar esses 90% de payout, queimar um pouquinho de caixa para manter esses R$1 aí ano, até acho que essa é a probabilidade maior. Eu só quero dizer para vocês que para o longo prazo, ainda é muito alto esse R$1 para o operacional da companhia. Então, ela pode voltar para os R$65, R$70. Então, eu teria ali para os próximos 12 a 18 meses R$1. Então, isso é legal. No 2024, se ela aprovar os dividendos, a gente está com R$0,55. Então, aqui o primeiro trimestre preço teto é de R$9,16, mas é um preço teto que eu acho um pouco burro ou um pouco conservador demais. Acho legal você dobrar ele, vai lá para o R$1,01, que foi o líquido do ano passado e cai em R$16,83. Por isso que R$16,83 na parte técnica está lá preço teto. Lá em cima no meu gráfico está lá o preço teto. R$16,83, R$16,37 é um alvo de estratégia de price action. Certo, pessoal? Então, eu queria colocar isso para vocês. Acho que vale a pena pelo menos eu dizer 90% de payout para o negócio, para o business da companhia é legal, mas o business agora está crescendo para caramba. Deve ter uma barrigada ali, um certo momento que a empresa vai deixar de crescer. Como eu falei, ninguém está inventando a roda aqui. Capilaridade, mais open finance, mais tecnologia, parcerias, etc. Tentáculos ajudam bastante, mas chega uma hora e dá uma travadinha. Essa travadinha deve vir, pessoal, por um desemprego voltando a subir, uma atividade econômica dando uma segurada natural. Vai entrar em déficit? Vai deixar de pagar dividendos? Não. O setor é maravilhoso. Inclusive, eu que tenho Porto Seguro não vejo. Estudando aqui os fundamentos da caixa, vejo que você ter Porto Seguro e caixa, por exemplo, não é uma concentração. São empresas bem diferentes. Essa é a vantagem de se ter porto. É uma seguradora bem heterodoxa. Caixa, Seguridade e BB Seguridade são mais conservadoras. Ótimos fundamentos. Fecho a parte do fundamento dizendo que foi ótimo. Pessoal, caixa líquido, 3 bilhões de dividendo é uma possível realidade sim para 2024. Já está querendo largar com um e-mail. Então, semestre a semestre duplicar, já vai dar os seus 3 bi, um real por ação. Não tem por que a empresa aumentar o capital social, o follow-on. Está super bem. Então, acho que você vai ser muito bem remunerado, acionista pessoal física. Preço justo de graham porque o PVP é alto, o pessoal está lá embaixo. Está em R$10,60. Então, eu digo que R$10,60 começa o desconto para o graham. Dividend Yield 7,13% pegando uma rebarba ainda de 2022 ali. 7,13% é o Dividend Yield atual. Preço lucro de R$12. E aqui no preço lucro, pessoal, eu, Bruno Mazzoni, acho que a companhia deve ter ali a sua máxima. Até por ser uma empresa de valor, não de crescimento, apesar do crescimento robusto. A gente tem que olhar para o IS e tem que olhar para um momento também bem oportuno do fiscal brasileiro para o setor em específico. Então, 15 vezes lucro e aí eu trago para vocês que R$8,50 foi o mínimo dela ali pós-IPO. Então, entre 15, a partir de 15 eu tentaria olhar com mais carinho diminuir as compras ou também olhar para strikes de venda de calcoberta ou compra de put, se você preferir seguro e não renda. E aí, R$8,50, nove vezes lucro como um bancão entra já em desconto como um bancão privado, vamos assim dizer. Então, esse é um valuation que eu estou aqui mimificando de um bancão privado. Olhando para quem investe, então está lá a Caixa Econômica. Aqui é uma tese pessoal de que muito provavelmente nós vamos ter os governos não o atual, mas os próximos também usufruindo das posições nas suas estatais que geram muito lucro. Então, o dividendo é de interesse e no caso da BB Seguridade, do Banco do Brasil e da Caixa, nós temos as mesmas ações da União, do controlador, não nesse caso que não é da União da própria Caixa. Isso é muito bom porque a gente vai ser remunerado caso a política nossa dos próximos governos, não só do atual, mas dos próximos, seja de utilizar o dividendo das empresas estatais como um parafiscal para ajustar a nossa composição fiscal. Então, vejo como bem provável esses 3 BIM dividendo para 2024 um repeteto. Fora a Caixa a Vanguard, que são os fundos passivos, a Amundi, Fidelity, a Wellington Management e a Goldman Sachs, são esses os institucionais na companhia. Passado dessa parte de quem investe na Caixa, a gente cai na sua rentabilidade desde o IPO, cerca de 70%, 72% pessoal, do IPO para cá. Então, parabéns, o IPO ali se deu em 2021, você está quase dobrando o seu capital em 2024. Aqui já conta com dividendos, o CDI no período subiu 33%, belíssima rentabilidade também, e o IMAB 24%, mas a Caixa dobra o CDI. Então, parabéns para você, eu ainda acho e serei acionista da Caixa em algum momento, só não nesse. Preço-lucro pessoal, para trazer um pouco de dinâmica de correlação ou pelo menos vamos por um norte ou um sul, caso as coisas venham para baixo. Eu vou falar no gráfico a volatilidade do papel, mas antes, olhando para o lucro, olha, a única queda que a Caixa teve trimestre contra trimestre, pessoal, performou ali com um piso de 820, eu pus 800, 820 a 840 milhões. Imaginando que em 2024 nós não vamos ter um lucro líquido trimestral abaixo dos 820, 840 milhões, pessoal, eu coloco ali a faixa, esse candle, eu devia ter circulado ele, essa faixa de preço como principal faixa de desconto. eu circulei 820, mas ela vai até os 920, até quase os 10 reais, então 820 a 920, na minha opinião, via preço lucro, que o mercado precificou naquele momento, seria ali o melhor desconto. Caindo na análise gráfica mais completa, eu tenho vários preços importantes ali, a ineficiência de mercado também é importante, então a faixa toda, toda, dos melhores lançamentos de put, por exemplo, seria os 10,20 aos 8,50 ou aos 8,20 especificamente, eu tenho as grandes faixas ali. O IPO, 9,67 é o grande suporte, 10,20 o próximo, depois aqui nós temos 11,55 11,27 agora, para você, do primeiro tri, pessoal, principal desconto está em 12,19, primeiro e segundo tri, tá? Se o mercado der essa lambuja, 12,19, 14,13, porque eu coloquei ele aqui, 14,13, pessoal, é uma regra que eu tenho e aí é para quem acompanha o mercado, né? Caso nós fechemos, conseguimos fechar ali o preço, né? No gráfico mensal, abaixo dos 14,13, eu vou olhar para o mês seguinte lançar put, é, lançar call, por exemplo, eu teria interesse, tá? Porque a probabilidade é bem grande que fechando abaixo dos 14,13, não passe de lá no mês seguinte gerando renda para você, tá? Para não ficar com a posição paradinha lá, gera renda e você não é exercido, não precisa vender, tá? E aí 12,19 acaba sendo o melhor lançamento de put. Bacana? Então esses dois números são os mais importantes para mim para o segundo trimestre. 12,19, suporte, 14,13 por hora não tem nenhuma utilidade, caso a gente feche um mês abaixo, ele começa a ter essa tal utilidade. Para cima, pessoal, 15,17, primeiro alvo, estamos nele, 16,37, 16,83 e a gente vai terminar lá nos 20,97, tá? Esses são os principais alvos, tá? É assim que eu estou olhando também no gráfico semanal, de novo, né? Não canso de dizer para vocês parabéns quem investiu na Caixa Seguridade. Volatilidade, eu tenho que voltar para o gráfico mensal, pessoal, e aí eu coloco para vocês que volatilidade sinceramente não existiu, ela subiu em linha reta, tá? De março de 2023 até o momento atual, estilo Petrobras, tá? Estilo Petrobras, a única vol que eu tenho é a própria vol pós-IPO e é uma vol um pouco burra, porque tivemos política monetária, né? Tivemos PECs diversas e ela caiu 47%, tá? Não gostaria de pegar essa vol. Eu vou pegar aqui mais olhando para 2023, tá? Seria esta vol aqui, entre 17% a 18,5%. Se ela vier a ceder 17% ou 18,5%, pessoal, nós estamos falando de novo naquele pontinho clássico dos 12,20, 12,19. Então é o único grande suporte que eu tenho ali, sinceramente, e eu não venderia call agora, basicamente isso. Eu esperaria um sinal técnico, por isso que eu junto as estratégias de opções que eu aprendi com o Jimmy, tá? Com análise gráfica. Vou tentar ali pôr esse pente fino nesse momento, pessoal. Na verdade, surf, tá? Quem aporta para longo prazo, só aporta um pouquinho menos, está numa super alta, deixa um caixinho talvez para os 12,19, não é recomendação, mas seria o que eu faria, tá? Mas eu não utilizaria por hora nenhuma estratégia de opção, pelo menos não que eu tenha noção. Beleza, pessoal? Feito isso, finalizo o vídeo para vocês, um grande abraço, obrigado pela companhia, inscreva-se no canal, veja os links na descrição para dar uma força aqui no clube e também assista o vídeo que o próprio YouTube recomenda para vocês. Tchau, tchau.